E agora, o Curta a Arte de Morrer, ou Marta Díptero Braquícero, inspirado no trabalho do autor Bruno Ribeiro. A nossa equipe conversou com o escritor sobre esse novo projeto. Assista. Lançado no começo do mês, no Festival do Rio 2024, o Curta a Arte de Morrer, ou Marta Díptero Braquícero, inspirado no conto de mesmo nome do autor Bruno Ribeiro, trata de como pessoas em momentos difíceis podem se reconhecer umas nas outras. A Arte de Morrer, Marta Díptero Braquícero, foi um conto que eu escrevi em 2014, na época eu estava morando em Buenos Aires. E esse conto chegou num momento que eu estava muito depressivo, muito triste, muito mal, com várias coisas. E ele meio que reflete um pouco isso. É uma história um pouco trevosa, por assim dizer, sobre um homem sem nome, que está em um bar, meio que abandonado à própria sorte, que ele começa a puxar assunto com a garçonete. Só tem os dois nesse restaurante. E a partir desse diálogo, eles começam meio que a se entender, a se reconhecer como iguais. Embora Bruno já tenha realizado outros trabalhos no audiovisual, essa é a sua primeira obra literária que ganha uma adaptação para as telonas. E quem assina o roteiro e direção é o cineasta Rodolfo de Barros. Eu tenho uma linguagem que é muito ágil, ela é muito imagética. Eu gosto muito de escrever de uma forma que o leitor consiga imaginar mesmo aquelas cenas. Eu gosto de criar cenas. Eu acho que isso faz com que a adaptação dos meus textos seja mais fácil. O Arte de Morrer mesmo, o Rodolfo basicamente pegou o conto e jogou nas telas. Ele mudou, acho que, a ordem de um ou outro diálogo. Então, eu gosto de escrever dessa maneira, parece que o texto já vai dali para a tela. Eu acho que o ponto de encontro nosso, do que ele faz, com o que eu faço, foi o Noir. Que é um texto que tem algo disso. Ele é sinistro, é esse homem sem nome, esse homem cheio de traumas, que é muito esse personagem de Noir. Ele parece muito um detetive largado num bar, assim. Além da adaptação que acabou de sair, o conto foi um dos vencedores do Prêmio Brasil em Prosa em 2015. Para Bruno, uma das chaves para o sucesso desse trabalho é a autenticidade. Eu acho que isso chama atenção, né? Quando você faz algo não movido por um desejo externo, como eu quero agradar as pessoas, eu acho que isso nunca dá certo na arte, né? Eu fiz do jeito que eu queria, da forma que eu queria, eu acho que isso sempre traz coisas boas. Você sabia que as moscas ficam esfregando as patas por questão de higiene? Os pelos que elas têm nas patas têm umas espécies de receptores de aroma e sabor. O filme, por enquanto, vai circular em outros festivais. O Rodolfo já está colocando em outros aí. Mas até o ano que vem, espero que ele já esteja disponível online para todo mundo assistir. Assim que tiver, podem me procurar aí nas redes sociais que eu vou estar divulgando. Eu observo a mosca solitária no prato. Morreu? Engraçado. Eu faço essa pergunta para a maioria das pessoas que eu conheço. Elas estão vivas, né? E elas estão vivas, Marta.